Música Aaaaaaah Meus amigos do Peladranete Entramos ao vivo e em definitivo Pra mais um Peladinha Meus amigos, aaaah Amigo, em isolamento ainda estou aqui com ele Fernando Baidara, tudo bom Fefito? Ah, tudo bom Gabu, mas está frio pra caralho Puta merda Estou comendo um purê de batata Estou graças a Deus E Eduardo Renan também está nesse programa Não inteiro, mas ele está no bloco maior Desse programa O bloco que a gente fala das quartas de final Enfim, então o Eduardo também está presente Em espírito Fica aí que eu trouxe opiniões polêmicas Trouxe opiniões Então é isso aí, vambora agora pro programinha Vambora agora falar de futebolzinho Vambora, Douglas Então vamo, meus adeus O personagem de Adilio Olha, olha Vambora, eu tô Eu sei purê pelo nariz Que isso, Michael Jackson Can you ask your name? Vamos parar com os efeitos sonoros de anime Vamos para o seguinte Recados Vai passar desabafos na quarentena Chegou o centésimo episódio Alegria Cadê as palmas Enfim, vai passar desabafos na quarentena Esse projetinho que comecei em maio Plagiando outra Não, tá sacanagem Enfim, comecei esse projeto em maio aí Pra galera mandar um feed colaborativo Onde cada um pode mandar o seu áudio Como quiser, quando quiser E depois de cem episódios Posso dizer que gravei cinco vezes E Doug Maidana Nenhuma São dois amigos de merda que eu tenho Porém O Vai Passar é um podcast aí Que a proposta dele é Um episódio de podcast por dia Todos os dias Até o final da quarentena no Brasil Como isso tá muito longe de acontecer Graças a arrombados como Flávio Augusto e Jair Bolsonaro Ele vai chegar na base de Três mil episódios fácil Fácil Dez anos de pandemia One Piece O Vai Passar aí Chegou a cem episódios E você pode ouvir aí Em qualquer agregador Precorando por Vai Passar Ou acessando VaiPassarPodcast.com.br E mande seu áudio Agora que entramos nessa nova fase Vai Passar Chipudem Depois do centésimo episódio Você pode mandar Também o seu áudio Manda aí Douglas Manda Maidana E manda você também ouvinte Ah E como falei Hoje o programa tá longo Tá enorme Por conta da live da Champions Nessa segunda-feira Rolou a live da Champions Segunda-dia dezoito Dezessete de agosto E Peraí Vitor Desculpa Você tá gravando? Tô gravando e você? Eu não Tá bom É que eu achei que você usava o Craig Aqui Não é frango fino Que susto Que susto Relaxa Enfim A gente fez uma live da Champions Como prometido Pra falar das quartas de final Na segunda-feira à noite A gente quis fazer essa live antes Tem um link no post aí também Pra você ver no YouTube a live Que é bem mais completa Do que o trecho que tá aqui no programa Então o próximo bloco Vai ser o bloco da live da Champions Onde a gente comenta As quartas de final E aí depois a gente volta Pra falar um pouco dos jogos Das semifinais Que rolaram nessa semana Terça e quarta Esse programa De hoje Não tem bloco de foda-se Não tem parabéns É Champions League No programa todo E já tocaremos a vinheta Daqui a pouquinho Quando a gente for falar Das quartas da Champions No bloco da live Mas Queria agradecer a todo mundo Que acompanhou 200 pessoas assistindo a live Na segunda Tem 80 minutos de live Pra você conferir no YouTube E cara Tem Doug e eu Tocando canções O Maidana tocando gaita Maidana na gaita E a Cocô Coral no fundo ali Que é a galera E Eduardo Renan Esteve com a gente Foi muito legal Foi um dia divertido Me caguei O Dudu bateu palma Que é o Que consegue fazer Bateu na barriga Na barriga Ele consegue As palminhas As bracinhas Dele Não se juntam Mas estamos lá Na alegria E na tranquilidade E no próximo bloco Você vai ouvir Um condensado Que foi a parte Que a gente gravou Pro Peladinha Falando sobre As quartas de finais Da Champions League Confere aí Chegamos então Faz parte da nossa meta Da meta coletiva Lá do Padrinho Do PicPay Do vídeo Que a gente produz Isso é um vídeo Que a gente está Produzindo ao vivo Inclusive no final Vai ter um recado Aqui para os colaboradores Para você que está assistindo E para você que está ouvindo isso No podcast da semana No Pelada Na NET 460 Você pode conferir a gravação Em vídeo Com Dudu Maidana E eu E meu querido Dolinho Que está aqui Quase na minha boca Recebendo toda a minha saliva De covid-19 É onde o Dolinho Deve estar Sempre na boca Exato Assim ó Vou fazer uma Quase fiz uma boqueta No Dolinho Aqui na amizade Tem que respeitar Ele é seu amiguinho Como estou Na boqueta É na amizade Ele não é seu primo Ele é seu amigo É Mas porra Eu acho que Eduardo Se você não treinar sexo Com os seus familiares E amigos Você não fica bom Para quando você tiver Que performar Com alguém Que não é da sua família E do seu círculo de amizades Vamos começar aqui então Para falar da Champions League Inclusive aproveitar Para soltar a vinheta Que deve estar soltando A rodo nesse programa Essa vinheta aqui Para quem já começou A entrar aqui na live Do Peladinha Desde o início Já ouviu Que a vinheta Que Eduardo e Pepe Estrelaram há muitos anos Eu nem lembro quando Foi essa 2012 Mas temos aí A vinheta Na Champions League Provando que de fato O mundo acabou em 2012 Como previram os maias Exato Qual maias? O Rodrigo O Demian Todos os maias Já estavam prevendo Os ferragens O Rodrigo Ferraz Não Entendi O Chedraldo foi Para uma linha de raciocínio Bem distante Da que eu estava Mas com muita saudade Muito nostálgico Nossa Eu tenho Todo dia sonho Que o Rodrigo Ferraz Ainda está vivo Porque eu não sei Se ele morreu ou não É isso aí É um grande mistério Mas vamos falar o seguinte Champions League Eu queria primeiro Antes da gente falar dos jogos Dizer que Eu gostei muito Desse formato Desse super agosto De Champions E por mim UEFA A partir das quartas Todo ano Escolhe uma sede E as quartas É tudo na sede E é isso aí Muito melhor Parece um gostinho De Copa do Mundo Um gostinho de Mas é triste Quando não tem jogo Né cara Mas é isso É igualzinho Copa Você lembra Copa do Mundo Quando chega nessa fase Com jogo todo dia E de repente Um dia tem jogo Você fala Mano Nossa O que eu vou fazer hoje E cara Eu adorei essa sensação Adorei mesmo O legal é que O novo Mundial da FIFA Vai ser nesse formato A gente vai ter Uma sede e tal E vai mandar bala Numa Copinha do Mundo Vai ser tipo A Copa das Confederações Eu tinha uma raivinha Desse Mundial da FIFA Novo E acho que eu estou Começando a gostar Desse formato Justamente por isso Mas eu gostaria Que fosse todo ano ainda Porque senão Vai ter muito pouco Campeão Mundial Vai ter muito campeão Libertadores Muito campeão De UEFA Champions League E pouco campeão mundial Mas É então Mas estão estudando Voltar com a Com o Intercontinental Para ter essa parte Entre os anos Pode ser Vamos falar do seguinte Eduardinho Vamos falar sobre Os jogos da quarta de final Vamos falar sobre Atalanta 1 Paris Saint Germain 2 O jogo que aconteceu Na última Quarta-feira Foi quarta? Foi quarta-feira Dia 12 de agosto E de virada Neymar e Mbappé Carregaram o PSG Para as semifinais Apesar dos esforços Do Neymar Para eliminar o PSG Porque olha Vou te falar Foi o melhor em campo? Foi Mas perdeu gols Que eu nunca vi O Neymar perder Ele estava com O senhor pé torto Eduardo Eu falei do Brulé E eu falei assim Cara O Neymar Se ele receber 10 bolas dessa No treino 100 bolas dessa No treino Ele acerta 99 Ele acerta 98 Ele errou as duas Que ele erraria Ele errou no jogo Nos momentos Aquela bola Que ele sai na cara Do goleiro De frente para o gol Com a bola dominada E chuta para fora Nem no gol Ele chuta Nossa O Neymar Falou uma coisa Que é verdade Ele falou Cara Foi pior que o Diego Souza Falei muito pior O Diego Souza O Cássio pegou É Desviou Essa do Neymar Parecia aquele meme Do Chaves Com a bola caindo No outro pátio É mano O segundo Cara Assim O Neymar O segundo a 100 goleiros Ele estava muito afobado Ele estava muito afobado O cruzamento torto dele Também Que ele foi Nossa Totalmente torto E fracasso Ele fez a jogada toda certinha E errou Ele fez várias jogadas Muito boas Ele jogou muito No jogo O Neymar Jogou Apareceu Melhor mesmo Mas assim O PSG Perdeu chances importantes E aí o Passalite Abriu o placar Com um lindo chute Aos 26 do primeiro tempo E aí cara O jogo se desenhava Para uma vitória do Atalanta O tempo todo Porque o PSG Não conseguia furar O Mbappé entrou muito bem No segundo tempo Inclusive mudou o jogo De fato Mudou o jogo Porque no segundo tempo O Neymar jogou mal No segundo tempo O Neymar virou aquele Neymar Que a gente não gosta Individualista Que pega a bola no meio do campo Vai driblando para trás E quer resolver tudo sozinho E não confia na galera E tipo Aquele Neymar eu não gosto O Neymar do primeiro tempo Encarna a marcação Ele é foda No segundo Nossa Eu estava irritado com ele já E foi Porque eu parecia Que ele cansou né Tipo Ah ninguém aqui vai me ajudar Então eu vou decidir essa merda Mas é chato né cara O que eu acho na verdade É que o jogo do Neymar Ele veio Primeiro tempo Ele foi sobrecarregado Porque Nem o Sarévia O Icardi estava jogando bem Então eu acho que Ele meio que levou isso Para o segundo tempo também Mas aí é coisa de Ritmo de jogo também Que estava com pouco O Icardi não jogou bem Porque não tinha uma casada Do outro lado Então Tinha que ter uma casada Atrás do gol Para ele Respeitador de casados O Icardi sempre que ele vai jogar Soteiros contra casados Ele fica balançado Porque ele vai jogar Nos dois times já É verdade Mas Enfim De qualquer maneira Aos 45 do segundo tempo O PSG conseguiu Empate com um gol de Marquinhos Numa jogada do Neymar E o Chupo Motim Que é um nome maravilhoso O que eu chamasse Chupo Eduardo Eu ia adorar Chupo Motim E ele fez o gol da virada Na sequência Às 48 Ele é ruim Muito ruim Ele é ruim O Icardi jogou mal Nesse jogo O Icardi Foi uma merda Nesse jogo O Chupo Motim Fez mais que o Icardi Em tipo dois minutos Que ele ficou em campo Ele fez muito mais que o Icardi E o PSG Voltou a semifinal De uma Champions League Pela primeira vez Depois de 94, 95 Cara E a primeira coisa Que eu quero falar Sobre isso O PSG Pra mim O PSG Não merecia Essa classificação O Neymar merecia O Mbappé também O PSG Cara Atalanta Atalanta pra mim Inclusive Que é um time Muito melhor Do que o Ajax Do ano passado Muito mais montado Eu acho que é o mesmo nível Eu acho que o Ajax Era um pouco mais equilibrado Na verdade É que o Atalanta Tinha um ataque muito forte Eu ia falar isso Cara Eu acho que o Atalanta Perto daquele Ajax ali Tinha muito mais poder E era um time Muito mais organizado O Ajax pra mim Era um time de molecada nova De correria E molecada boa de bola mesmo O De Jong E o DeLict Principalmente E o DeBic Também joga demais Concordo Mas eu acho que Que leote horroroso Olha aí O Douglas entrou Muito bem Douglas Deixa a gente Não, eu ferrei Que você é leal Vou botar eu aqui No cantinho Enquanto o Douglas Entra aí Bota seu vídeo Douglas Cadê seu vídeo Ai, que alegria Eu vou botar Claro que eu Tá pelado Douglas, caralho Enfim PSG 2 Atalanta 1 É Que mais a gente pode falar Douglas Sua opinião sobre PSG 2 Atalanta 1 Essa vitória do PSG Ai, cara O PSG Ele é um time Que subiu pra cabeça dele Ele acha que ele é Alguma coisa Não treinou Não fez o seu arroz E aí o que acontece Vai lá É humilhado Que é um time com PSG Você entende, né Vitor? Entendo Deu no que deu, né Deu no que deu Do PSG Que foi classificado Pra semifinal Depois dessas belas palavras Que é um time maravilhoso Mas assim Não depende mais Podia também Olha só Essa análise acertada Análise acertada Tá vendo? Eu acho que o PSG ganha Agora que volta o Verratti O Ibapete É, eu acho que o time Fica melhor O time fica melhor Porque esse era o jogo É porque pior Não tinha como também É, concordo E vai como favorito Também pra Semi Concordo Que vai como favorito Pra Semi Inclusive vai pegar O RB Leipzig Tita Tita Lacreira Falta um Tita Lacreira Mas vamos falar o seguinte Do outro jogo da semifinal Inclusive Estamos falando dele Já o adversário do PSG Na Semi O RB Leipzig Que pega o Atlético de Madrid E mete 2x1 Nas quartas de final Todos os gols No segundo tempo Primeiro tempo Foi uma merda Um jogo horroroso Foi mais monótono Que a final do Paulistão Nossa, é verdade Nossa O Vitor Esse primeiro tempo Foi tão ruim Que eu falei Eu não vou ver Nem o jogo Tá bom Não vi mais o resto O Sabitzer Ele cruzou da direita Aos 4 do segundo tempo E o Dani Olmo De 22 anos Abriu o placar de cabeça E Bão Dani Olmo Aliás O RB Leipzig Bão time também A gente falou aí Do Atalanta E o RB Leipzig Pra mim é um time Do nível do Atalanta Também Um time muito bom Apesar de ter peças desconhecidas Um time muito bem armado Com um poderio ofensivo Muito forte Inclusive E mandou muito bem No campeonato Leipzig O RB Leipzig É bom A dupla de zaga É muito boa O Rauschenberg E o Pamekhan Enfim E aí quem entrou No Atlético de Madrid Pra mudar o jogo Foi o jogador Que foi contratado Nessa temporada Pra mudar os jogos Pro Atlético de Madrid Que foi o João Félix Que foi contratado Pra ser o novo Grisma Depois que o antigo Grisma Saiu pro Barcelona O novo Grisma Chegou E ele entrou no segundo tempo Mudou o jogo Os 24 no segundo tempo Quando ele fez uma jogadaça Sofreu o pênalti E bateu E fez o gol Ele de empate Um a um Aí parecia Dudu Um enredo de jogo Padrão de Simeone Aquele jogo de esforço De volta por cima Não sei o que E não deu nada certo Porque o Tyler Adams Americano Gente Norte-americano Fazendo o gol Em quartas de Champions League É uma vergonha Pra Champions League Mas se eu não me engano O Tyler Adams Nasceu na Alemanha Deixa eu ver aqui Dá uma olhada aí Dá uma precisada Ele fez gol Patrulha aí Patrulha aí Não, não, não Ele é dos Estados Unidos E queria lembrar Esse cara que parece o Grisma Não O João Félix Parece o Grisma O Tyler Adams Ele é criador New York Red Bulls Mas tem um atendido O Tyler Adams Seja o mais distante Da aparência do Grisma Possível Dentro O João Félix Ah, o João Félix É feio Então O Tyler Adams A gente vai falar Sobre jogador Dos Estados Unidos Em breve também No próximo jogo Mas eu tenho que falar aqui Que a desclassificação Do Atlético Custou muito Da covardia Do Diego Simeone Muito covarde Os caras jogaram Pelo empate Ele no final Não, ele empatou Ele mandou o time recuar Não se arriscou Foi feio Uma coisa que eu tenho Que concordar Com o comentarista Ale Oliveira Que apesar de Muita piadinha E já saturou Que ele precisa Concordar Que é cara É assim O Atlético de Madrid Não sabe jogar Contra um time menor Do que ele Contra um time mais Não sabe mandar no jogo Não sabe mandar no jogo Esse é aquele cara Que joga peluca É o lateral cachunda Quando desce Dá pra ver Cara Que joga peluca Tá bom Queria comentar Só que o gol Do Tyler Adams Foi horroroso Foi um gol com desvio Mas matou o goleiro E o time alemão Fundado há apenas 11 anos Enfrenta o PSG Pela vaga na final O famoso Braga da Europa Tá ali na Semi da Champions Contra o PSG Mas você vê Que é um jogo Desse aí Só uma denda É um jogo Que você vê Quando jogou Contra o Liverpool Foi um jogo Completamente diferente Porque o Liverpool Joga aberto Joga franco Joga pra atacar Exato E o Atlético de Madrid Pelo próprio Campeonato Espanhol A gente vê Que ele empatou Foi o time que mais empatou A gente empatou 16 jogos Empatou muito jogo em casa Porque não sabe mandar no jogo O Simeone É um técnico Que sabe trabalhar Com um jogador Que é Não tem muito jogador famoso Prefere jogar Um time mais aguerrido É mas é isso O sucesso de Simeone Joga contra ele Porque ele teve sucesso Conseguiu contratar Um elenco melhor E não soube montar Esse elenco pra atacar Porque ele só sabe Montar pra defender Então ele tem jogadores bons E não usa Não usa o poder Ofensivo dele Quando você vê A mudança que o João Félix fez E eu concordo muito Com uma entrevista Que o Luxemburgo Deu pro André Henning Uma vez Que ele fala justamente Sobre a qualidade do jogador Individualmente Resolvendo jogos O Simeone Abre mão disso Cara ele prefere Colocar o Diego Costa Lá Cuja maior virtude É socar a cara Dos adversários Do que colocar Um atacante Que seja mais habilidoso Que seja mais ousado E tal E assim O Diego Costa Concordo Nem tanto no futebol Talvez num bar Numa briga É Num pub Que a gente sabe Num pub Mas o Diego Costa Não sabia Estava falando de futebol O Diego Costa Num Vasco Cai super bem Mas eu nem acho Que o problema é o Diego Costa Acho que ele é até bom Na verdade Ele é um bom jogador mesmo Mas eu acho que o time Não joga a favor dele também Sem ter o João Félix Lá pra atacar Ficou muito defensivo Ele jogou Quem foi o Marcos Llorente Na frente Llorente É outro grosso também É o volante O Marcos Llorente é o volante Ele não é atacante Ele jogou de atacante É Não, ridículo O que o Simeone fez Eu gosto pra caralho de Simeone Achei ele Um baita treinador Mas é aquela escola Mourinho mesmo Treinador covarde Que estaciona o time E chama o adversário Eu acho que O Simeone Ele tinha que saber Olhar pra Champions E falar Cara Que times são maiores Do que o meu Aqui na Champions Poucos Dos que sobraram São maiores Então o Atlético Tem que jogar pra cima Talvez se fosse um Atlético Que PSG O Simeone Tivesse passado Cara Eu acho que Se ele fosse pra Semi Ele tava melhor Do que o PSG Na fita Eu acho que Nesse jogo O Atlético Começou Errado Começou todo errado E aí ele mexeu Acertou E na hora que acertou O time Foi o que o Dudu Falou ali Ele acovardou E falou Opa Agora o time tá bom Vamos segurar Vamos pra prorrogação Vamos segurar um a um E é isso E aí se fudeu Outra coisa que eu tô gostando Dessa Champions Já pra falar um detalhe O lance do Covid De ter 5 substituições Por mim não volta mais Por mim mandei 5 Também achei muito da hora O jogo muda muito mais É legal Ver a mudança do jogo Como é que é isso aí Vitor Me explica aí Antes eram 3 substituições Agora são 5 Que tá podendo fazer Por conta do Covid Diferente o jeito do jogo Gostei demais Achei bem dinâmico Eu acho que é a hora Também porque Acaba dando mais chances Pra mais jogadores E abre o leque Pra você ter um time Mais competitivo Entendeu É Acho que o jogo Tá tão dinâmico Que tem espaço Pra uma mudança dessa Definitiva na regra do futebol Nossa Agora É legal A gente vê a mudança Quando lá funciona Que os caras realmente Usam essas mudanças extras Pra mexer no time E mudar a cara do time Porque aqui no Brasil O que os caras estão fazendo Segura tudo Pra segurar o jogo no final Quando tá ganhando Ou quando tá Você tá querendo falar Do São Paulo do Diniz? Segura Até Até 30 minutos Do segundo tempo O cara não fez uma mudança Cara E aí começa a botar a cara Pra segurar o relógio Cara 2 minutos Meu Deus É uma desgraça Eu achava que isso era comum De verdade Não Já era Agora com boas a mais Puta merda Agora tá absurdo Agora tá abusado Vamos lá falar então Agora do jogo de sexta-feira Pra mim O maior jogo O maior jogo de Champions Que eu já vi na vida O jogo mais Mais legal de Champions Que eu já vi na minha vida Barcelona 2 Bayern de Munique 8 Acho que Um detalhe que dá pra se dizer Que é do fatídico 8 de julho de 2014 Douglas O que aconteceu nesse dia? Você lembra? Lembro O que aconteceu? 2014 Isso 8 de julho Ah Deve ter comido uma feijoada Douglas Não Foi um dia Foi um dia Que Minha mãe falou Tem que pegar seu pai Tá lá no bar Tá bebendo Mas é um dia propício Pra ficar Ah Mas esse Esse É um dia propício Pra você fazer Que era sempre Não Esse foi o dia Do 7x1 O dia que a Alemanha Meteu o 7x1 No Brasil Tinham 4 pessoas Em campo No 8x2 Nesse fatídico 14 de agosto De 2020 O Neuer O Boateng O Thomas Miller Inclusive Protagoniza Grandes jogos O Thomas Miller Precisamos falar Da estrela de Thomas Miller Em jogos importantes O melhor jogador ruim do mundo Tem estrela O Thomas Miller Ele é uma estrela Não tem como você falar assim O Thomas Miller Ele é a nova encarnação Do Close Essa é a verdade O Thomas também Aquele jogador É o Close Vivo Você não consegue falar Que ele é bom Mas ele é tão importante Cara Que ele é bom Mas ele é bom mesmo Cara Tem jeito E o Hans Gitter Flick Eu não entendi Ele é bom ou ele é ruim Ele é bom Mas pelo motivo errado Ele não é bom Pelo motivo tradicional Ele é bom Ele é o Close Brand Ele é um bom diferente É tipo uma dedada Douglas Foge do padrão Quebra tabus E é gostoso Ah Agora E abre caminho Para novas experiências O Hans Gitter Flick Que é técnico do Bayern de Munique Era auxiliar do Rock in Low Lá na Joaquin Low Na Copa do Mundo Então hoje ele é treinador do Bayern E ele estava lá também No 7x1 E com 4 gols em cada tempo 2 de Müller Perisic Gnabry Kimmich Lemanowski 2 de Filipe Coutinho O que aconteceu Filipe Coutinho Que jogador de jogo ganha Esse Filipe Coutinho Olha a assistência também Que deu uma assistência também É verdade Atropelou o Barcelona No Bayern de Munique Que descontou com um gol Em cada tempo Na verdade Com 9 gols do Bayern Ele venceu por 8x2 Porque o Alaba fez um contra O Alaba fez um contra E o Suárez fez um golaço O gol do Barça Foi um golaço O Messi não apareceu Fiquei triste O Messi não apareceu Nem pra vomitar Nesse jogo Nem vomitou Mas olha Se fosse 10x11 Não é assim É um absurdo Cara Dudu Eu juro por Deus Que no primeiro tempo Eu falei Esse jogo vai passar Dos dois dígitos Pro Bayern de verdade Porque puta que pariu O Terenceg Ainda pegou várias Não Tanto que o Lewandowski Perdeu o gol também Perdeu muito gol Não cara E assim Foi tanto gol E tanto golaço Que não dá nem pra gente Ficar comentando gol a gol Assim eu quero destacar Que de fato Os dois gols Do Felipe Coutinho Foram dois golaços Pra mim O gol que ele faz Caído no cantinho E depois o último gol É um puta de um golaço O gol do Leva Foi bonito O primeiro gol Do Thomas Miller Foi muito bonito O gol do Alaba Foi o mais bonito do jogo O golaço do Alaba A jogada do Kimmich Estou falando do contra Estou falando do contra Encobriu o Neuer Bonito A jogada do gol do Kimmich Que o Alfonso Davies Fez também Puta que pariu Eu queria falar de Alfonso Davies Esse projeto de Marcelo Maravilhoso Então Jogador que começou na liga Da MLS Verdade Ele era do Montreal Era do Montreal Eu acho que é do Montreal Montreal E foi pro Bayern de Munique Tem 19 anos só Cara Monstruoso E assim O Marcelo mesmo Comenta no Instagram dele E fala Cara Você jogando Me dá alegria Porque mano Ele é um Marcelo Padrão total O mesmo estilo de jogo Não vi Perguntaram pro Rumenig Se o Davies Ia ter trabalho com o Messi E o Rumenig Falou Não Quem vai ter trabalho Com o Davies É o Messi O Messi vai ter que mudar De posição Pra passar do Davies Pois é Foi isso mesmo A direita não fez nada Não fez nada no jogo inteiro É isso que eu ia falar Eu acho que Isso é uma coisa Que a gente tem que olhar Pra trás E olhar as últimas eliminações Do Barcelona Olhar Roma Olhar Liverpool E assim O Barcelona vem de vexames Consecutivos em Champions League Porque ano passado Foi vexame contra o Liverpool 4x0 Depois de abrir 3x É vexame Nessa Champions Não jogou bem E cara Nessa Champions Pelo amor de Deus E assim Maidana O 8x2 E assim Já caiu O Kiko Setien Já tá O Messi ameaçando Sair esse ano Não o ano que vem Que ele já tá Com o papo de ano que vem Mas esse ano E assim Eu duvido muito Até por uma postura Mais covarde De carreira Que o Messi sempre teve Eu duvido que ele saia Mas eu acho que ele tá usando Esse poder de barganha Que ele tem Pra mudar as coisas lá dentro E tá certo ele E ele quer o Neymar Então eu acho que ele quer o Neymar Mas ele também deve querer Várias outras mudanças De falar Que é mudança É É assim Eu quero O Barcelona tá estagnado Né cara O Barcelona tá estagnado Já foi aquela época Que ninguém sabia Como segurar o Barça Que meu Deus A bola só fica No pé dos caras Já foi Eu falei disso Pro Peire também Aqui em casa E assim Queria destacar uma coisa O único homem Nesse estilo do Barcelona Homem que eu digo Um cara de fibra De fato Eu não tô querendo falar De masculinidade Foda Tô falando de cara de fibra O cara que chama a resposta É o Piquet O Piquet Ele abre a boca E dá entrevista Falando Cara se precisar sair Eu saio Eu sou o primeiro da fila Porque tem que mudar alguma coisa Eu gostei pra caralho Da entrevista do Piquet Porque mano O Messi não fala nada Depois de um jogo desse E é vergonhoso O jogador do tamanho dele Ele tinha que ser o primeiro A vir a público E falar assim Gente Eu assumo essa pica Eu assumo a pica Só eu Em cima de mim O 8x2 é culpa minha Eu não fiz nada O time é meu Eu carrego E assim Desculpa a torcida Não consegui Assim Não sei o que aconteceu Eu não tenho resposta Mas ele tinha que aparecer A público e falar E assim Não tô falando isso Porque eu sou fã do Cristiano Nem nada E assim Também sou fã do Messi Não é isso Cara Eu não imagino o Romário Perdendo um jogo desse E não dando entrevista Ficar quieto Eu não imagino o Ronaldo Saindo de um 8x2 E ficando quieto O Ibra Nem o Davi Luiz Ficou sem falar É mas é isso aí mesmo Dudu Os caras foram lá Mesmo que foram pra chorar Mas foi falar alguma coisa O Neymar Eu não imagino Nem o Neymar Ficando quieto Depois de um jogo desse Nem o Neymar Mas o que ele fez? Ele ia dar um som O Bess Ele se enfiou No casco de tartaruga dele E vazou Ele foi contar até vermelho Não é desculpa cara Na moral Eu acho que assim Esse jogo foi o maior vexame Da história de um time europeu De um time do tamanho do Barça Eu nunca vi um vexame Tão grande De verdade Acho que ninguém conhece Foi pior que o 7x1 Pior que o 7x1 Isso que eu ia falar Maidana Eu acho que Muito obrigado o Barcelona Por tirar esse peso da gente Eu não sei se foi pior que o 7x1 É pior É pior Porque o 7x1 foi Porque teve gol do Coutinho Teve gol do Coutinho Dois gols Dois gols do Coutinho Não, mas assim Pra mim É pior do que o 7x1 Porque é o seguinte O Barcelona É um time Bem melhor Do que a seleção de 2014 era Inclusive Nome a ordem E tudo mais Enfim O time do Barcelona Com o tanto de estrela que tem Com o salário que tem Com tudo Com o valor que esses jogadores tem Tomar 8x2 ali E sem reação E assim No último gol tem uma câmera Do Sport Interativo Que ela pega o Vidal Na placa de publicidade Que ele se debruça E ele dá Parece que ele tá chorando Cara Parece que ele tá E esse foi o maior otário De todos né Porque ele quis falar Ele foi basicamente o Léo Falou Vamos ver se o Barcelona É tudo isso Cara Foi maravilhoso Eles vão enfrentar Um time qualquer Da Bundesliga não A maior goleada Que o Bayern deu Na Bundesliga Foi um 6x0 No Hoffenheim Foi muito pior Que o Hoffenheim O Barça tomou Na Bundesliga Eu queria dizer Que perto Da Zica do Vidal E a Zica do Vidal É muito superior Não Mas é a mesma Só muda o apelido aí Mas é a mesma coisa A gente chama de Vidal também Tem uma coisa Sobre o Barcelona Que eu já falo Há algum tempo O Barcelona Vendeu o Neymar Por 222 milhões de euros O Barcelona Gastou 450 milhões de euros Pra trazer um cara Pra ser o Neymar De novo O clube não pensou Em outro cara Pra outra posição E tal Eles quiseram contratar O novo Neymar Então veio O Coutinho O Griezmann O Dembélé Exato Até o Deleufeu O Mal Nossa Deleufeu Cara Nossa Eduardo Nem lembrava Que o Mal Não tinha ido É Então Mas assim Teve umas falas Do Bartomeu Pra que a gente Precisa do Neymar Se a gente tem o Dembélé Entendeu Então ficou gastando Muito dinheiro Pra trazer esse cara Eu acho Eu acho Dudu Que assim O que essa diretoria Do Barça Fez com o Barça É vergonhoso O Barça começou A contratar Como o Real Contratava Há anos atrás Contrata jogador Meia boca Com preço de estrela Dudu Assim na boa O Dembélé Vale o que o Barça Pagou pelo Dembélé Não vale Nem o Griezmann Vale o que o Barça Pagou pelo Griezmann Nem o Griezmann Na verdade Eles quiseram O Dembélé Que foi assim O Neymar Foi vendido em 2017 Na mesma janela O Barcelona Que responder Da mesma moeda Só que o Borussia Dortmund E aí tem que dar parabéns Para o Borussia Dortmund Foi esperto Sabia que o Barça Tinha dinheiro Jogou o preço do Dembélé Lá em cima Quer levar 125 milhões Foram lá e pagaram Porque o Neymar Tinha saído por 222 Então exato Mas pagaram por quê? Porque tinha grana em caixa Pois é Mas assim Foi um desespero De trazer um novo Neymar Sendo que o Barcelona Sempre quis ter o Neymar E outra coisa Que o Barcelona Fez cagada Foi com esse medo De perder jogador Pela multa Eles começaram a jogar A multa dos caras Muito ruim Eu sempre dou o exemplo Do Sérgio Roberto Para isso A multa do Sérgio Roberto É 500 milhões de euros Imagina quanto é o salário dele Para poder segurar Um jogador É verdade Só que ele não é estrela De nada Nada Ele foi o protagonista Do gol da vitória Do 6x1 do PSG Ele vive por causa desse gol Porque assim Você fala assim Você olha o jogador Você fala Caramba, beleza Digamos que ele faça A mesma função Que o Toni Kroos Faz no Real Madrid Só que qual o diferencial Do Toni Kroos Visão de jogo Lançamento Passe Muito efetivo Chuta bem de longe O que o Sérgio Roberto faz? O posicionamento Que o Sérgio Roberto faz Para recuperar bola É foda Qual que é a grande característica Do Sérgio Roberto? Nada nenhuma Ele é ruim Ele não é um cara rápido Ele não é um cara Que tem um ótimo passe Ele tem um passe regular O próprio gol que estrelou Com a bola que o Neymar deu Qualquer um de nós faz Era só estar lá O gol foi do Neymar O gol é meio do Neymar Exato Mas assim Beleza Eu acho que Nada apaga o vexame Que o Barça recebeu E eu acho que é um chacoalhão Que assim É aquele negócio O que o Barça está sofrendo agora É uma espécie de rebaixamento Que o Barcelona vai passar O Barcelona nunca vai ser rebaixado No espanhol Então esse é o rebaixamento do Barça Esse é o vexame Desse tamanho Que você fala assim Cara, se o Barça não pegar agora E não aprender com isso Esquece, mano Essa é a chance Que o Barça tem pra aprender Vamos passar então Pra falar do último jogo Das quartas de final Falar de Manchester City 1 Lyon 3 Eu acho que o Doug Podia dar a última palavra Sobre pra gente fechar O caixão aqui De Barça e Bayern Olha, eu acho que No auge Da sua soberba O Barça Ele Aprendeu uma lição Nesse jogo Eu acho que está claro o recado Qual foi a lição? Eu acho que A lição da Da vida Que é o quê? A humilhação, né? A humilhação ensina muita coisa O meu pai me ensinou isso Desde criança Ele já me humilhava ali A minha mãe também Então eu acho que A humilhação é o termômetro Da humanidade Eu acho, Douglas Quando você tem a derrota já O Barça tem razão Porque quando você já tem a derrota Você vai buscar a humilhação Você tem que buscar realmente O desespero Foi o que o Barça fez E eu queria destacar Uma coisa que a gente falou Pra caralho do Barça aqui Mas eu queria destacar uma coisa Desculpa até Alguém interrompeu Eu sei que você ia falar Algo muito importante E indispensável Tudo bem Eu gosto de falar Mas eu ia destacar o seguinte Que máquina Esse Bayern de Munique Talvez o melhor time europeu Dos últimos anos Tipo voltado mesmo Acho que Aquele Real do Zidane Que ganhou os três Champions seguidas Eu acho que não Era um time tão bom Quanto esse Bayern Tinha um cara Absurdo na frente É o Cristiano Ronaldo Mas esse Bayern Esse Bayern Ele é Assim Tem pessoas Craques em todas as posições Tem talvez o melhor Centravante do mundo Pra mim O melhor Pra mim o melhor jogador Do mundo hoje em dia Inclusive o Lewandowski É A melhor temporada Que ele já fez E é o melhor Dessa temporada Tem Thomas Miller Que é um jogador decisivo Pra caramba Tem o Alfonso Davies Que pra mim É o melhor lateral Da temporada também Tem o Kimmich Cara Tiago Tiago Alcântara Que é um dos melhores Meias do mundo Que cara O que é mais legal De ver o Barcelona O medo né O Barcelona ficou tanto tempo Procurando um novo Xavi Uniest E tinha ele em casa Tinha Onde deu por 25 milhões Pão por pechicha É Não porque o Barça Realmente o Doug Falou a parada certa Que a soberba do Barça Custou caro O Barça Se sentiu um time Mas falando do Bayern De novo Tem o Neuer Que cara Envelhece como vinho Segue sendo Um dos melhores goleiros Do mundo O Alaba Virou um puta zagueiro O Alaba O Boateng e o Alaba Pra mim São os elos fracos Do Bayern Porque são O Boateng Ele nasceu Pra ser humilhado Contra o Barça Foi humilhado Pelo Suárez agora Como foi pelo Messi Foi uma alegria Mas De qualquer maneira É um baita zagueiro também Não dá pra falar Que o Boateng É um mau zagueiro E esse Bayern É uma máquina Pra mim É o favoritaço Pra levar essa Champions É o melhor time Dessa Champions De longe É a única coisa Que podia tirar Essa Champions Do Bayern Era realmente O que você acabou De falar Então agora Eu fico um pouco Balançado Mas antes disso Pra mim Era o favoritaço Sem dúvida Agora que você falou Que é favorito Complicou as coisas Ah sim é Talvez a minha zica Possa Assim Mas o Bayern Conseguiu jogar contra A minha zica Porque eu já tava Falando isso antes E o Bayern Meteu 8x2 Apesar dos meus comentários Olha aí Mas vamos falar agora De Manchester City 1 Lyon 3 Cornet Abre o placar pro Lyon Após o zagueiro Tirar a bola Ela sobrar com o Ederson Fora do gol Primeiro que ele Nunca foi o Cornet É Maxi Lopes Que o Diego O goleiro Não teve culpa O Ederson Nesse gol Nenhuma Eu vi a galera Culpa Nossa mano Pelo amor de Deus O zagueiro sem querer Matou o Ederson O Ederson saiu Num contra um Pra matar o atacante Aí o zagueiro Tira a bola pro lado Pô o zagueiro Fez o corte também Não teve culpa E o atacante O Cornet Acertou um chute De rara felicidade Fazendo a curva rasteira O Ederson Tirou Não chegar naquela bola Isso é Isso O jogador que tava no ataque Sim Entendi E cara O Lyon fez esse baita gol Inclusive um golaço Cara Por conta do chute O chute foi perfeito Foi O De Bruyne Empatou numa jogada Aliás Depois de muito Pressione Aliás Eu queria dizer uma coisa Sobre o City Time covarde também Nesse jogo Se a culpa Se a gente culpou O Simeone No outro jogo A gente tem que culpar O Guardiola Também O Guardiola também Foi mal demais E vou te afirmar uma coisa Dudu Nem acho que é só o Guardiola A postura dos jogadores Do City Parecia que eles estavam esperando Que a qualquer momento Eles iam resolver Ia acontecer alguma coisa Exatamente Acho que os dois caras Se dedicaram muito Nesse jogo Foi o De Bruyne Acho que foi o melhor Jogador do City Jogou bem mesmo Ele tentou resolver as coisas Mas ele jogou praticamente sozinho Porque o meio campo Estava muito pesado Apesar de que Um jogador Não criativo Para bater falta Bateu três faltas No meio do gol Aquelas faltas laterais Em vez de botar na área Ele bate no meio do gol Por que ele faz isso Era chance Eu fico pensando Se eu sou um zagueirão Grandão ali Eu vou para a área Para cabecear O filho da puta Me chuta Três faltas Na mão do gol O filho da puta Mas eu acho que foi a mesma coisa Do Neymar Ele tentou resolver sozinho O bagulho Porque ele era o único Que estava jogando ali Se tenta uma vez Você não consegue Se tenta outra Você não consegue Na terceira Você muda Mas o cara queria decidir Sozinho Ele queria se consagrar Temoso É aquele negócio Se funciona é difícil Não funciona é vagabundo É por isso que você Trazou só uma vez Você só tentou uma vez Mas tentou Mas tentei Valoriza minha tentativa Enfim Mas assim também Também tem a Parada Acho que o Sterling Por mal ou bem Ele estava tentando Ainda mais O Gabriel Jesus Estava muito abaixo Vamos falar do Sterling Daqui a pouco Jesus não existiu Nesse jogo também Mas assim Existiu num lance Assim eu tiro Toda a culpa do Jesus Nesse lance Porque ele existiu Num lance Que ele deu a bola Do jogo pro City Mas peraí Nós não vamos falar Mas ele cagou Mas ele cagou no vôlei Tanto faz Tanto faz Mas é diferente Mas tudo bem Eu queria falar o seguinte O De Bruyne empatou Numa jogada típica do City Parecia um gol imparável Era impossível de parar O gol que o City fez Parecia que era aquele Estrelinha do Mário Tá ligado Ninguém atira a bola do City A bola chegou pro De Bruyne Ele bateu no canto E fez um golaço Beleza Mas os gols perdidos Concordo O vôlei que o Gabriel Jesus Pegou E pegou mal Gol perdido Você falou Pegou mal Porém Eduardo Pegou mal na bola Mas A bola que ele deu pro Sterling Redime ele de qualquer culpa Porque assim Ele pega uma bola de primeira Uma bola mais difícil De você acertar Ele deu pro Sterling Uma bola rasteira Dentro da pequena área Sem goleiro Eduardo Sem goleiro O Sterling Mandou o Bruyne E deu uma isolada nervosa Nossa Cara assim O Sterling O David ajutou na trave Mano E o que acontece Esse lance pra mim É que logo no lance seguinte Saiu o 2x1 Que pra mim Vamos discutir esse 2x1 Porque pra mim Foi um gol irregular Totalmente Não, não Calma O 2x1 saiu no lance Do Gabriel Jesus Do vôlei Não O Sterling foi o que ele Pode conferir É mesmo O Sterling ia empatar O Sterling ia empatar O Gabriel Jesus fez o lance Do vôlei e errou Aí o Lyon fez o segundo No lance seguinte Foi a jogada do Gabriel Jesus Era pra trazer de volta Foi tipo Quatro jogadas Quatro possibilidades de gols Mas assim Vamos falar o seguinte Do 2x1 Do gol do Dembélé O gol do Dembélé O primeiro gol do Dembélé No caso Sim Pra mim teve impedimento No lance Porque o cara Pra mim participou do lance Esse lance interpretativo Beleza Mas cara O jogador Tá na linha da bola Na direção dele Ele tem que abrir a perna Pra não participar Todos os zagueiros Que olharam pra ele Eu sou zagueiro Eu paro de correr Eu tô vendo o cara impedido ali A bola tá indo pra ele É mas A recomendação agora É que você não pare a jogada Você tem que ir até o final Tá mas Mas o que que é participar do lance Você abrir a perna Não é participar Então mas é isso que eu tô falando Obrigatoriamente hoje Por exemplo Num lance desse Tem que fazer a jogada toda Por quê? Porque o lance pode sair o gol E o VAR vai anular Então você tem que fazer a jogada toda Os zagueiros deveriam ter Continuado correndo Não concordo Concordo que não importa Se o zagueiro parar ou não Mas o que eu quero dizer é Pra você o atacante Não participou do lance Ele tipo Eu acho que foi bom Eu acho que não foi falta Nossa eu achei a falta pior ainda Eu achei a falta Nossa eu achei falta E nem impedimento Eu achei falta Porque as varagens Você tá muito atrasado Aí Achei um toquinho ali Por mais que tenha um toque não profissional É um toque de joelho No pé do cara Que não tem o que fazer Mano Tirou o zagueiro Da jogada Eu acho que foi muito legal Eu não achei nada legal E o 3x1 Aí sim falha do Ederson A batida de roupa do Ederson No 3x1 Nossa Coitado mano Mas assim O jogo já tava perdido O City já tá E aí É isso Na hora que o Sterling perdeu Aquele gol O City broxou total Eu como broxa Entendo a sensação É Especialista Eu acho que o Guardiola Entrou com um time pesadão Muito pesado Com três zagueiros E dois volantes Sem necessidade nenhuma Sendo que ia ser um jogo franco Sabe O Lyon é rápido e tal Ele botou uma zaga mó pesada Meteu o Fernandinho de zagueiro Pra fazer uma saída pela direita ali Deixou o Walker Que é uma bosta de lateral Nossa Que horror Tem o João Cancelo Sendo que tem o Zincenco Pra jogar na lateral esquerda Então ele fez só cagada Tá Tava uma merda E aí ele deixou o Bernardo Silva E o Marris no banco O Walker também perdeu Perdeu uns lances ali Que dava pra Qualquer um ou outro ali Faria também Cara Eu realmente Eu concordo com vocês Eu acho que o jogo do City Ele O City entrou mal montado Entrou Bizarro Não conseguiu criar Foi a hora que eu vi Eu vi esse lance aí Vitor E falei Ah Pra mim Já é Mas Doug Eu realmente O que me incomoda nesse City É essa passividade Essa sensação De que vai resolver o jogo A qualquer momento E que não E assim Dudu Isso me leva a crer Que O extremismo Ele não é bom Em nenhum lado Nem no lado Mourinho Simeone De ser cagão E nem no lado De ser tranquilo O time tem que ter a gana A vontade de ganhar O que é o que eu não senti No time do Simeone Dessa vez E não senti No time do Guardiola Mas sabe o que é complicado Aqui no Brasil Tem uns fanboys Do Guardiola Que você não pode Criticar o cara Os caras falam Ah é gente que não Entendeu a pretensão dele Cara a pretensão do cara Era o que? Era ganhar E escalou mal Tem que ser criticado E há quantos anos Que ele vem com essa pretensão A última Champions dele Foi em 2011 Mas nem Champions Estou falando Que título ele ganhou esse ano Pois é Ele não ganhou o título esse ano Tudo bem que o Liverpool Nadou de braçada Mas não importa Mas foi a pior temporada dele Com o City Dudu Ligue em relação a custo Melhor Maior Mais caro Não levar nem A Inglaterra tem 19 copas Tem copa da liga Tem copa do meu pau Tem copa do prepúcio A Inglaterra você joga Copa o ano inteiro Tem muito campeonato Na Inglaterra O Guardiola não vai ganhar nada É uma vergonha Cara Assim O elenco Ele é o O Arsenal ganhou o título O Arsenal A ponte preta Na Inglaterra ganhou o título E o Guardiola não ganha Vai tomar no cu O Guardiola Calma Vitor Calma Vitor Calma O Luiz Nascimento Falou aqui na live Copa do Paulo Vitor É uma delícia Mas é uma copinha pequena Também É uma copinha Copinha do futebol júnior É menor que a Copa São Paulo Menor Menor É uma Copa Taça de BH Isso Tá bom Mas enfim Dois embates Entre times alemães E times franceses Na semifinal Os campeonatos fracos Aí Que estão mostrando Que são fracos mesmo O campeonato alemão É fraco O campeonato francês Também é fraco Mas os times que chegaram São times bons O Lyon Baita time E o RB Leipzig Também é um baita time O Lyon chegou a lutar Contra o rebaixamento No começo O Lyon pegou em sétimo No francês Não mandou bem na temporada Mas depois da chegada Do Bruno Guimarães Se ajeitou Isso de fato É e o Rudi Garcia É um bom técnico E o Juninho Pernambucano Merece todo o sucesso Do mundo Porque ele é um homem Maravilhoso Ele falando francês Com um sotaque Pernambucano Muito me agrada Ui ui Cara A semifinal Pela primeira vez Na era da Champions Não tem times Da Espanha Inglaterra Ou Itália Ou seja Dos três principais Campeonatos do mundo Aí E esse ano Por pura incompetência Nesses times Vamos citar A incompetência Do Liverpool A incompetência Da Juventus A incompetência Do Barcelona A incompetência Do Real Madrid Que o Varane Entregou dois gols Para o City Sim Então cara Quando a gente fala Dessa Champions O que sobra é Essa Champions Telecena menos pontos Os time grandes Estão entregando mesmo Assim tirando o Bayern Champions da zebra mesmo Cara Champions da zebra Assim eu não vou considerar O PSG um time grande Porque não tem nenhuma Champions Porque é um time rico Mas não é É um time forte É diferente Um time forte Rico Com elenco bilionário Mas não é um time grande É um time tradicional Não tem É Não tem tradição Os times tradicionais Que geralmente chegam Para disputar a Champions Mesmo o Atlético de Madrid Que não é um time De tradição de vitória Em Champions Mas é um time de chegada Poxa Tem três vícios Tem três vícios É Então cara E abriu também Totalmente mão Da sua vaga Na semifinal Mas também Esse formato ajudou muito Né Porque tipo Vários jogos ali Tirando o do Barça Seriam totalmente reversíveis Mas pro Barça Foi ótimo Não ter segundo jogo Pro Barça Foi maravilhoso Mas será Imaginem pro Campeão Com oito a dois Nas costas Mas você não pensa Um quatro a um No vestiário E os caras falam Tem jogo de volta Vamos segurar aqui É porque é difícil Pensar no Barcelona Jogando pra segurar Cara que eu acho Que o que aconteceu No jogo do Barça e Bayern Foi ao mesmo tempo Um apagão Foi a mesma coisa Da Copa do Mundo do Brasil Da Alemanha É um apagão De um lado E um atropelo do outro Tipo mano Só nisso que acontece O Bayern é tipo 220 volts Ligadão E o Barça Morto Foi isso Você chegou a assistir O Barcelona e Nápoles Assistir Cara você vê que assim Apesar do Barcelona Ter ganhado O Nápoles deu trabalho E o Barcelona Tá dando chutão Exato Não o Barça ganhou do Nápoles Também por lances Acasos Ocasionais Inclusive O Messi tava Na neurose total Pelo pênalti Idiota Que o Nápoles fez Inclusive Que foi pênalti Até a gente falou Pra lá passada Eu achei bem pênalti Inclusive Aquele lance E foi uma Assim Totalmente imprudente O Colibali Ali no lance Beleza Mas assim Vacilo do zagueiro Agora Esse jogo do Barça Eu não tenho nem o que dizer É apagão total Parecia o 7x1 mesmo Aquela sensação de Impotência Tipo cara Se o Barça chegasse Se tivesse mais 5 minutos Saia mais 2 gols O Coutinho Foi o chule Desse jogo O Coutinho entrou E falou Cara Eu Entrei E assim Eu tava falando até com o Zé O Zé me mandou mensagem Falou Ô Coutinho Jogador de jogo ganho Eu falei Mas cara Você não quer esse cara no banco O cara que entra ligado E mano O Coutinho desse jogo Foi o Coutinho que eu quero ver Cara entrou Dando um puta passe No gol do Leva E depois meteu mais 2 gols Com jogada dele Individual de carrega bola Entrou na Europa Mano Entrou com sangue no zóio E entrou com raiva Do Barça Ah mas com certeza Ele entrou ali Pra mostrar O que vocês Fizeram Deixar descanteio E usaram como moeda de troca Beleza Olha isso aí 150 milhões no Coutinho Pra mandar embora Tomar 8x2 Com o cara em campo Isso é uma alegria Cara Eu tô muito feliz Com a derrota do Barcelona Inclusive que o Barcelona Tentou roubar o Adicente Do Futirinhas Barcelona Quis dar flag no meu vídeo Bão de otário É isso aí É isso aí Você ouviu Maria Keren Brindas Daqui a pouco voltamos Bom voltamos agora então Pra gravação Eu, Douglas e Maidana Sem Eduardo Pra falarmos aqui Do que Douglas Um pouquinho mais De Champions League Ah, que alegria Mas já falou tudo Já Mas outro dia é isso Só pra falar da fazenda Que o Gui lá Você viu que a Marimum Vai tá na fazenda Talvez Marimum Sua amiga Minha amiga Mariana Lua Marimum Nossa O que eu tô vendo aqui Ela não tá não, hein Não tá? Saiu uma lista oficial, né? Ah, de novo Vitor caindo nessas listas Ah, eu morro Eu sou Ah, cara O esperado aconteceu, né? Fomos para as semifinais Em que o Paris Saint-Germain Pegaria o RB Leipzig E o Bayern de Munique Pegaria o Lyon E todo mundo estava torcendo Por uma final De dois times poderosos, né? Infelizmente Vai ser só o Bayern Que é poderoso Contra a merda do PSG Mas Vamos falar aqui Dos jogos de semi Maidana Dizendo o primeiro Que tô satisfeito Com a final Acho que vai ser um bom jogo É um jogo entre dois times Ricos, né? Dois times com elencos Muito bons E sem cavani em campo É promessa de muita Curtição e alegria Pelo menos esse reforço aí É, pois é Mas vamos falar de RB Leipzig Zero Paris Saint-Germain Três O jogo dessa terça-feira Dia 18 de agosto Em que Começou como? Começou igual As portas de final Com o Neymar Perdendo o gol Na cara do goleiro Com cinco minutos de jogo Um bolão De um bapê pra ele Ele desperdiçou a chance Não sei se você lembra Dessa chance Mas cara Que gol perdido Pelo Neymar Logo no começo do jogo Pra mostrar que continuou Ali com o pé torto Que a gente falou Da live, né? É isso Continua sem Destrocar as chuteiras Pois é O goleiro chutou No braço do Neymar Também no lance seguinte Quase deu uma entregada Mas já mostrou Que os alemães Estavam muito nervosos No jogo E acho que esse jogo Tinha tudo pra ser mais complicado Não fosse o nervosismo Dos alemães Sim Porque cara Com 12 minutos O PSG O Barça O PSG abriu o placar Com um golaço Do Marquinhos Achei um golaço Tem gol de cabeça Que é golaço, né cara? O cara sobe tão bonito Subiu muito E cabeceia Fez sozinho Alto Da testa No meio Nossa O cara cabeceia A bola com raiva Parece que ele vai Atravessar a bola Com o rosto Você fica feliz Perigoso Ele quer deslocar O pescoço ali Perigoso Obrigado pela preocupação Com o Marquinhos Mas o Di Maria Levantou essa bola Na área Di Maria Melhor em campo Pra mim também Nesse jogo Ele foi eleito Melhor em campo Mas também Foi disparado melhor De magia Calibrado De magia Voou na bola O Marquinhos Decidiu Inclusive O mesmo jogador Que decidiu As quartas de final Decide a semi Também com o gol Da vitória O gol do 1x0 Teve um lance Genial do Neymar Pra gente não ficar Falando só mal dele Porque ele jogou bem Também no jogo Não jogou mal não Mas achei que ele foi Pior nesse jogo Do que ele jogou Nas quartas É que ele foi pior Nesse jogo Do que nas quartas Mas cara A cobrança de falta Dele genial Na trave Nossa foi foda Se entrasse Ele viu o goleiro fora Se atentou Bateu rápido Bateu a meia altura Quase rasteira A bola quase caindo Bateu na trave No pé da trave Cara se entra É gênio A falta foi genial A gente sabe Que o Neymar É muito diferente E é um jogador Diferente Que tem o pensamento A gente reclamou Tanto do De Bruyne Que chutou Três faltas iguais Cara o Neymar Teve a percepção De olhar pro goleiro Viu o fora Tentou botar E cara você vê Que ele deslocou Bateu consciente Pro gol Porque cara foi Onde ia o goleiro Não chegava mais Nem de Uber Foi na curva Foi bem batido A dó é que realmente Era longe Muito longe Cara uma falta ali Parecida a distância Da falta que o Ronaldinho Mateu na Copa de 2002 Ali do Contra a Inglaterra Essa eu lembro Tá vendo Essa aí Finalmente Aí cara Os 41 do primeiro tempo O goleiro do Leipzig Deu uma entregada Saiu jogando errado Nossa mano Mas porra Pra caralho Nessa Champions O que teve de goleiro Saindo errado De zaga fazendo merda Tem cara Nossa Tô falando que A Champions Estelicendo a menos pontos Quem quer menos perder Acabar passando de fase E o Neymar Deu o passe de letra Quero perguntar Foi por querer O passe de letra do Neymar Ajeitado dele Pro Di Maria Do gol Eu acho que ele se assustou Eu acho que ele assustou Mas achei um lance genial Também Achei que cara Se foi Mas foi Só um momentinho Victor Foi A rotineira A de costume Letra L Ou foi outra letra Que ele Letra L Só tem a letra L Ele não é o fodão Por que ele não inventa Uma letra nova Exato Inventar uma nova Não pegar uma Que já tem no alfabeto Faz um desenho qualquer E inventa A letra Caralho Neymar é o Lovecraft Da nossa geração Cagada no zagueiro Que escorregou Esqueci o nome do zagueiro Mas cara Foi sair jogando Escorregou feio Além de escorregar E perder a bola Deu condição Pro Bernardo Fazer de cabeça O 3x0 De cabresto De cabresto E o Neymar Tentou roubar esse gol Mas não conseguiu Tentou safado Que filho da puta A bola entrando Ele vai de voadora Ah mas tem que estar lá Pra conferir Conferiu o caralho Aquele gol já tava entrando Já tava dentro E lá vai só pra sair Na súmula Que ele falou Pô Não tem nenhuma assistência Nos últimos jogos Sem nada Mas eu realmente Não entendia Do zagueiro lá Porque Caiu Só Ele só caiu Ele ficou morto No chão Cara Ele ficou Fingindo lesão Quando você faz Uma cagada Dentro do futebol Você finge lesão Essa é a verdade Eu faço isso No meu trabalho Eu não faço uma merda Muito grande Eu finjo lesão Eu caio com a mão Se joga no chão Fingi lesão Mas a solução Fiz isso outro dia Pelo menos que ele fingiu lesão Dando condição de impedimento Isso que foi foda Fingiu lesão É Enfim 3x0 para o DC Germain RB Leipzig Que não ofereceu perigo nenhum Ao gol do Sérgio Rico Nada O Keylor Navas não jogou Talvez ele volte pra final Não sei se ele volta Mas Goleiro do PSG Não demonstrou segurança Quando foi exigido Mas mal foi exigido Não teve Pra falar a verdade Esses dois jogos da Semi Foram bem mais chatos Cara Eu achei o do Lyon E do Bayern Muito bom Começou inclusive Puta Maidana Mas no começo do jogo Eu achei que o Bayern Ia se fuder Que o Bayern tava dominando o jogo Empurrando o Lyon pra trás O Lyon teve 15 minutos ali De iluminação Porque puta merda Eu falei agora Meu Deus O Depay O contra-ataque que ele puxou Tirou do Neuer E tirou tanto dele Na hora de chutar Que botou pra fora Mas quase sem goleiro O chute dele Era um gol fácil Que ele poderia ter feito Botou pra fora E com 16 minutos de jogo O Ekambi fez uma baita jogada Passou pelo Davis Também Bateu na trave Recebeu de volta Bateu mal O Kimmich saiu jogando Lançou na ponta o Gnabry E o resto é história O gol que fez o Gnabry Às 17 do primeiro tempo Cara Pra mim o gol mais bonito Nessa Champions League Eu não me surpreenderia Se ele for pra um Puskas da vida E concorrer Talvez até levar Que gol O primeiro gol do Bayern de Munique Cara Uma arrancada E ele passando por 6 marcadores E batendo na gaveta O time inteiro Puta Golaço do Gnabry E... Aí Obrigado Douglas Mas eu falei no Twitter Que o difícil pro Bayern É fazer o primeiro gol Porque o segundo O terceiro Parece sair tão fácil A hora que ele fez o primeiro Ele amplia Faz fácil E o Bayern Assim Pra mim Não foi uma olhada mais elástica Porque o Bayern tirou o pé Porque no primeiro tempo O Perisic achou o Lewandowski Sozinho Embaixo da trave O Lewandowski Não conseguiu empurrar pra dentro Se confundiu todo E a bola sobrou pro Gnabry Fazer o 2x0 Não, eu entendo esse tipo de jogador Porque eu sou assim na vida Eu preciso de uma pequena vitória Pra depois eu sair ganhando tudo Obrigado Aos 37 minutos do primeiro tempo O Gnabry cruzou O Lewandowski furou Sem goleiro Embaixo da trave Mas dança Ele chega na bola Cara Se ele tivesse corrido reto Ele jogava essa bola pra dentro Pois é Ele sai correndo reto Ele errou o tempo da bola mesmo Ele errou o tempo total Porque era uma bola ali Que ele poderia ter alcançado E assim Seria o terceiro gol do Bayern Ainda no primeiro tempo Com 37 minutos E ali eu achei Cara Se o Bayern faz 3x0 No primeiro tempo Já ia virar 6x0 de novo Ia virar outra sacolada O Lewandowski Inclusive Que nesse jogo Podia ter feito 2 ou 3 gols Foi por detalhe mesmo Aos 12 do segundo tempo Teve um lance Que pra mim Sintetiza O que é enfrentar O Bayern de Munique Cara O Leon não se deu por vencido Foi pra cima do Bayern O Alwar encontrou o Ecamp Sozinho Na cara do Neuer E aí você lembra Putz Tem o Neuer Além de tudo Além das agas Ele jogou pra caralho Mas pra mim O Neuer foi o grande nome Desse jogo Porque ele salvou Quando tava 0x0 Quando tava 0x0 0x0 Ele fechou o gol Em vários lances Cara Nesse lance Em 12 do segundo tempo Com o Ecamp Na cara dele Ele crescer pra cima No atacante Deve ser foda Você fala assim Cara Eu até twittei isso Falei Mano Você se protege Pra não tomar gol De Perisic De Gnabry De Lewandowski Do Miller E fala Caralho Beleza Não tomei gol Vamos atacar Aí você tem que passar No meio Pelo Goretzka Pelo Thiago Nas laterais Pelo Kimmich Que joga pra caralho E pelo Davis Que tá jogando pra caralho E aí você vai Alaba e Boteng Que são dois zagueiros fodas E aí você fala Putz Passei de todo mundo O que que falta Só a porra do Neuer Falta Só um dos melhores Goleiros do mundo Falta na tua frente E um dos caras Mais frios que tem Porque é o cara frio Pra sair pro atacante Não aquele primeiro lance Quando você vê A câmera aberta Você vê que ele já tava Na entrada da área Aí quando o cara Vai pra frente Ele vai voltando Não mano Vou encurtar E ele vai pra frente De novo Putz que pariu Ele não volta Ele sabe fechar O ângulo certinho É um desgraçado A gente criticou o Courtois No jogo do Real Jogando com o pé E tal E mano O Neuer Mesmo com a bola no pé Também é uma tranquilidade Várias bolas Recoaram pra ele Vocês criticaram Eu não falei nada Verdade O Douglas não falou nada Aquela jogada que ele amou Com o Coutinho Pois é A bola que ele deu Com o Coutinho Meu Deus do céu Aliás Queria dizer Coutinho entrou bem Mais uma vez Mais um jogo Que ele entra bem Jogando bem Esse é o Coutinho Que eu quero ver Na seleção Fez um gol Que o Goresca Enfiou no cu Não precisava ter metido Pela bola Gol bem anulado Mas ia ser o gol Do Coutinho Se o Goresca não rela Fiquei puta Ô Vitor Mas a seleção Ela tá existindo Não tem nenhum jogo Marcado De seleção ainda Mas vai voltar Mas existe um time Aí Ninguém treina Se não tem jogo Marcado Não treina a seleção O Tite tá lá Trabalhando Mas sozinho Tá sozinho Na beira do campo E mexendo mal E mexendo mal Tá igual O Pablo Escobar Lá no balanço Enfim Mas eu quero dizer Coutinho entrou bem Mais uma vez Achei legal A postura do Coutinho Achei legal Que depois ele foi Dar uma entrevista E a galera começou A falar Coutinho e o futuro Ele cara Meu futuro é domingo É final do Champions League Só tô focado nisso Aí ele pô Mas você Voltar pro Barcelona É uma É uma É uma hipótese Que você trabalha Ele falou Cara eu sou obrigado A voltar pro Barcelona Eu sou dele Eu vou voltar Infelizmente Essa é a minha realidade E ele falando assim Gente Assim por favor Fala comigo de domingo Meu futuro Eu nem tô pensando nisso Eu achei foda Ele responder assim Responder na maior boa Aí tipo Cara você falou com o Neymar Já trocou ideia com ele Na final Cara não falei Até ontem eu tava focado Na semifinal Agora eu vou focar na final Mas eu acho que o Neymar Focado lá E eu aqui Beleza E se eu tiver a chance De entrar em campo Eu vou entrar Com a seriedade de sempre Aí eu falei Puta Da hora mano A postura do Coutinho Porque cara O Coutinho A gente sabe que ele é bom jogador Sabe que ele tem potencial Que ele tem muito a mostrar E cara Nesses jogos de quarta Esse semif Deu o gostinho de ver Filipe Coutinho No seu auge No seu melhor futebol E quero isso cara Assim não acho que Coutinho Vai entrar como titular na final Mas ele tem mais bola Que o Perisic Na minha visão pelo menos Tem mais bola Ele teria como ser titular Agora Perisic tá jogando bem também O Bayern tá encaixadinho É o famoso Nem rela né Maidão Nem rela Não mexe nesse time Bota pra jogar E vou te falar Que ainda aos 42 Do segundo tempo O inevitável De todo jogo Do Bayern de Munique né Que é Eu falei até no Twitter Falei cara Na minha análise Das emoções Falei mano O Lewandowski Ele não é que nem chuva Doug Que você liga pro Cacipe Cobre o coral E acaba a chuva O Lewandowski É inevitável Ele é um fenômeno Que não tem como parar E vai sair gol Do Lewandowski Essa é a certeza E na final Gente Vai ter gol De Lewandowski Assim Eu tô zicando aqui Pode ser Mas não consegui zicar o Bayern Nem na semi Nem nas quartas Eu duvido Que eu vá conseguir zicar na final A gente vai falar daqui a pouco No bolão Mas Que golaço de cabeça Do Lewandowski também Assim como falei do Marquinhos Subiu sozinho Subiu bonito O Kimmich bota na área 3x0 o Bayern E é essa a história do jogo É isso cara O Bayern de Munique Mais um atropelo Apesar do Lyon ter jogado Muito melhor Que o Barcelona jogou Não Com certeza Principalmente porque Ali no primeiro tempo Eles praticamente Anularam o Bayern Até os 15 20 minutos O Bayern tava com sufoco Pra jogar Realmente Foi muito melhor Que o Barça Mas não tem como É o saber sofrer Que todo mundo fala No futebol O Bayern aguenta Essa pressão E depois não tem como segurar Aí é o contrário Os outros times Não sabem sofrer Diante do Bayern Que é um rolo compressor É um rolo compressor mesmo E vou te falar Não adianta Por mais que o PSG Seja um grande time também Seja um time muito bom Seja com a volta do Verratti Com a volta de jogadores importantes Bayern franco Favorito pra final Não tem nem o que dizer Eu também acho Mas Esse jogo mostrou Que se o PSG Souber Atacar com muita força No começo Fazer 2x0 No primeiro tempo Tem uma chance De desestabilizar Esse time Mas eu acho também Que pro Bayern No jogo contra o PSG É melhor do que contra o Lyon Porque o Lyon Não propôs jogo O Lyon foi pro contra-ataque O PSG vai propor jogo E esse jogo Contra time propondo jogo É bom pro Bayern Foi o Chelsea Foi o Barça E se a gente olhar Pro caminho da Champions Dos dois times Pô, o PSG pegou Atalanta e RB Leipzig O Bayern vem de Chelsea E Barcelona Aí sim o Lyon Mas cara Jogos grandes Sim E vai fazer o que Deixa eu até ver A fase de grupo dos dois Que eu esqueci já Eu não lembro Que time que eles enfrentaram Na fase de grupos Eu não lembro nem Que time que o PSG Enfrentou nas oitavas Você lembra? Eu também não lembro O PSG nas oitavas Pegou o Maurício Dortmund Pegou o Haaland Lembra? Que o Haaland quase Ele pegou Ah, é verdade O Neymar fez a pose Do Haaland ali E etc Cara, pensar que podia ser Bayern e Borussia De novo, né cara Se não fosse esse jogo aí Mas foi bom Esse jogo do Neymar aí Bom demais Não, foi o Neymar jogando bem Acho que foi o grande jogo Do Neymar no mata-mata Da Champions Foi esse jogo 2x0 Sim Contra o Borussia E vale dizer que o PSG Pegou o grupo do Real Madrid Na fase de grupos Ou seja, um grupo difícil Apesar de ser o PSG Real Madrid contra Clube Brud Galatasaray Foi mole Mas classificou em primeiro Com 16 pontos E o Bayern de Munique Pegou o grupo com o Tottenham Estrela Vermelha E o Olympiacos E fez 18 pontos Aliás, esse Bayern Ele é franco favorito Também por outro detalhe Bayern que venceu 100% dos jogos Dessa Champions até agora Nem empatou Então, cara Não tem nem Mas tomou o gol Tomou o gol Tomou 5 gols Na fase de grupo Olha quantos gols Mas tomou 5 gols na fase de grupo 1 nas oitavas 2 nas quartas E 0 Então foram 8 gols sofridos Contra a cara Não vou nem fazer a conta Só do Lewandowski Tem 15 É Não, só do Lewandowski Tem 15 E só contra o Barcelona Foram 8 Então, cara Não vou nem fazer as contas De gols feitos Do Gnabry Também tem 9 Na fase de grupo Foram 24 E aí tem 8 Contra o Barça 7 contra o Chelsea E agora 3 contra o Lyon Cara, são mais 18 Muitos gols 42 gols Aqui pela conta Que fiz de cabeça Desse Bayern de Munique Esse Bayern de Munique A Maridana resumiu bem É um rolo compressor De fato É um time esmagador E eu vou me surpreender Se o PSG For campeão No domingo, cara De fato Acho que o Bayern É muito mais time Olha a Zic A Zic está solta Vamos ver, Bayern Quem consegue superar Nessa final A minha Zic Ou você Mas estou na torcida Mas vou Por via das dúvidas Vou assistir o jogo do Bingo Com o uniforme do PSG Para garantir Fazer minha parte Fazer o Moicano Eu vou fazer o Moicano Passar o gel Metendo o gel Do Moicano Fazer Vamos, Neymar E torcendo pelo Bayern Por dentro Aqui do coração O Neymar O Neymar É muito bosta Depois que eu vi Os TikToks Do Neymar Eu fiquei Mais ranço ainda Feliz demais Vai, 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 vai Chegamos aqui Para mais um bolhão Campeão Meu povo Uou E aí, turma Beleza? Beleza, beleza, beleza Na semana passada A Bernadette Com a voz esquisita Fez zero pontos Parabéns, Bernadette O Didi e o Maidana Fizeram um ponto Cada um E o Vidani Fez três pontos Acertei o PSG Acertei o Bayern E acertei o Lyon Passando do sítio Ou seja, tranquilidade E vamos perseguindo Aí o líder Maidana Maidana A Steli na liderança Com oito pontos O Vidani é o segundo Com seis Ultrapassando a Bernada Que cai para o terceiro Lugar com cinco O Vitinho da Comédia O quarto com três E o Dionélcio Empata em quinto lugar Com o Zé Ferreira Com um E hoje Quem vai jogar Pela família É o Rodrigo A alegria de jogar Mais uma semana De futebol Alegre Vamos para cima A Télis Brasil Brasil Alegre 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 Brasil 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 A Télis A Télis A Télis Ela é uma piranha Ela é uma roubada Brasil Desculpa a ofensa Aí Bernardo Vamos então jogar jogos Hoje Jogos emocionantes Jogos de Champions League Na verdade O jogo de Champions League Começar hoje O bolhão Falando da final da Champions No domingo Dia 23 de agosto No Estado da Luz Às 4 da tarde Teremos PSG Contra Bayern Demunition Vai, Vidani Cara 3x2 Bayern 3 de Leva Um de Marquinhos Que é o único O cara que está decidindo Para o PSG E o outro de Mbappé Vai, Vidani 4x2 Bayern Vai, Bernardo Neymar brilha E faz o seu Boa 4x1 para o Bayern 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 Neymar brilha E faz o seu Bela torcida Vai, Douglas Espera aí Vai, Douglas Ela roubou O meu chute aqui O... Vai ser 4x1 Pode fazer igual 4x1 4x1, Bayern Boa Pelo que eu estou vendo aqui Pela minha análise Bela análise Lembrando que eu não gosto de Neymar Tá bom O segundo jogo é Flamengo E Botafogo Domingo, dia 23 de agosto No Maracanã 11 da manhã Ih, alá Botou o jogo do Brasileirão Ah, não dei mais o que pôr, né? Tá bom Então vai, Beleza 1x0 para o fogão Gol de onda Onda Vai, Beleza Espera aí Botafogo e quem? Flamengo Puta merda, não Caralho, velho Falando que o Flamengo É uma bosta, cara É, mas o Botafogo Também é uma bosta Mas ganhou no balão ontem Vai 1x1 aí Não, vai 2x1 para o Flamengo Vai Boa No meu mingau Mingau Vai, Joggi 2x0 mingau Gabigol e Gabigol Vai, Joggi Cara Gente, eu sou O samba Mingo, né? Eu sou mingo Ah, sim Você fez a arte, né, Douglas? Eu fiz a arte do mingau Então eu sou mingau Para o resto da minha vida agora Então, assim Para que o Felipe Neto Torce para o Botafogo E o arrombado do Marcelo Adnet também Eu gosto da Dinei Apesar da traição, gente É Mas olha Eu vou falar aqui para você O seguinte, então É 6x2, mingau Rapaz Vai ser um jogo incrível Com uma plateia de papelão Vai ser da hora Então, tá Vamos lá para o próximo jogo Que é um jogo importantíssimo Que é Vasco da Gama contra Grêmio No domingo, dia 23 de agosto Em São Januário 4 da tarde Vai, Vindani Vasco é um embalado, né? Embalado Dois jogos Dois vitórias até agora E hoje a noite Pega o Ceará Ainda que Tem tudo para ser o líder Do brasileirão Vasco da Gama Com três vitórias seguidas E o jogo a menos O Ceará que se foda Essa é a grande verdade O Ceará que não faz mais O Silvio Santos Desde o Pânico na TV E não gosta mais Mas o Vascão Ele vem contra o Grêmio Que é um time fraquíssimo E vai meter logo O 6x0 tradicional Para começar com tudo O bolão do Campeonato Brasileiro Vai, Vindani Estou confiando nesse Vasco aí Também Talismágico vai meter Dois ali Inclusive vai ser Dois a dois Vai, Jogu O jogo não vai ser bom não? Dois a dois Olha, eu vou Eu vou falar o negócio Para você Eu acho que vai ser Rapaz Três a dois Grêmio Olha Vai aí, Bernarda Vascão vem com tudo Para derrota 1x0 Grêmio O quarto jogo É Parmeiras e Santos No domingo Dia 23 de agosto No Morumbi Quatro da tarde Vai, Jogu Ah, não Palmeiras Vai ter Marcos Marcos tá jogando ainda Tá jogando Tá jogando Nossa Aí tem o Bolsonaro Fazendo tabela Puxa, ele é Bolsonaro Então vai ser Tá com o saco do Bolsonaro na boca São Marcos É Santos, né? É Santos Então, 8x0 Santos Pau no cu do Palmeiras E o Marcos Vai, Marcos 2x0 Santos Gol de Marinho Ele mesmo Animal Marinho Que manda o seu minimício Na tranquilidade Vai, Marcos 1x0 Santos Vai Bernarda 0x0 Quero morrer vendo essa merda de jogo Uma bosta de jogo O Palmeiras tá horrível, cara Meu Deus do céu O Palmeiras tá sofrido O Palmeiras e o Flamengo Começaram o campeonato Pra tirar essa onda do favoritismo Já falando que Vai ser uma merda Então é isso aí, gente Chegamos ao fim do bolão de hoje Um beijo, um queijo E até a semana que vem Pra mais um bolão Tchau, tchau, pessoal Uhul Tchau Tchau Chegamos então Enorme por conta do bloco da live Eu não consegui gravar ontem à noite Porque eu tava completamente bêbado Então eu tô gravando aqui no meio da tarde da quinta-feira E preciso editar hoje ainda Então eu não quero que o programa fique muito extenso O programa que vem é te ler cartinhas Com tranquilidade, com calma E vamos na paz Doglinha Mas temos que ler comentroxas aqui, né Comentário Ah, sempre bom Sempre bom ler o que esses trouxas Mas assim, gente A trouxa vai ficar com muito carinho Carinho Enfim, vamos ler aqui Comentário dos trouxas Que comentaram no post do programa anterior Porque passamos de cem comentários No post do programa anterior E quando a gente passa de cem A gente lê alguns comentários por aqui Vamos ler dois comentários cada um Aqui do programa 459 Vai levando pras quartas Um trocadilho aí com o Lewandowski Se você não pegou Ah, que humor refinado É bem difícil É refinadíssimo A jacaré banguela Vai, vamos lá, Douglas Por favor, mais um Comentrouxa O seu primeiro Comentrouxa Vai ser do Fábio José Patrício Mota Que tem cara de Pessoa que nunca viu Um órgão feminino E ele comenta aqui Uma coisa que não entendi ainda foi Da onde veio o hype do brasileiro Com o Neymar Eu também queria entender isso Até início do ano Era mau elemento Mimado E cai-cai Agora ele é o melhor do mundo Será que a pandemia Apagou a memória do pessoal? Cara, essa forçação de barra Do André Henning Pra o Neymar ser considerado O melhor do mundo Puta que pariu, cara Não dá pra entender Essa temporada nem foi A melhor temporada do Neymar Nem foi nem perto disso E assim, o Lewandowski Tem números assustadores Pra mim é o melhor do mundo Já falei isso ao longo desse programa E o Neymar pra mim Ele só poderia ser top 3 Se ele ganhar a Champions League Top 3 Eu também acho Exatamente isso, velho Entra top 3 Se ganhar a Champions Jogando pra caralho Fazendo gol Dando assistência E o caralho Imagina o PSG ganha a final Com o Mbappé rebentando E não com o Neymar Outro gol do Marquinhos É? Não, mas mesmo com o Mbappé Eu acho que o Mbappé Tem que ficar na frente dele Se o Mbappé levar Porque o Mbappé fez mais a diferença Nas quartas Quando ele entrou Pra virada do PSG E agora na semi Pô, com a bola que ele deu pro Neymar O Mbappé O de marido Ô, Vítor Seu marido tá meio apagado Né? Ô impressão minha É, ele não tá mais jogando, né O quê? O quê? Cristiano Ronaldo Ele fez dois gols E foi eliminado Nas quartas Nas oitavas E aí pronto Entendeu? Nossa, mas ele não tem Uma polêmica Não tem nada É, ele não Apareceu nos tabulados É, pelo amor de Deus Que Pare Tá bom Vamos lá Quero ler aqui o comentário De Marciano Braga Que manda Silvio Santos não gosta Do Cabrito Teves Pera aí Cabrito Teves Ah não, de novo Ele só usa o personagem Pra suprir uma lacuna Em seu coração Desde a saída Do Carlitos Verdadeiros Do Corinthians Marciano Braga Discordo Porque eu acho Que o Cabrito Teves Mais uma vez Ele tem o emprego Do sonho Porque eu acho Que o Silvio Santos Ama muito esse personagem Porque se ele não amasse Não tem porquê Ele existir, cara Nossa, velho Douglas, vou fazer Se eu fosse estudante Ele não faria Meu TCC Sobre Cabrito Teves Sério Alguém podia matar O Cabrito Teves Mas só o Cabrito Teves Não precisa matar O Porpetone Só mata o Cabrito Teves Você queima a peruca A boneca A camisa argentina A boneca Principalmente Vamos lá Que vai dar Novo isso Como entrou Como entrou Do Davi Abraão Aqui que falou Tive um pesadelo Nele o PSG Estava na final Jovem adulto Ney ganhava A melhor do mundo E Toro Man Retornava ao programa Apocalipse total Amor de Deus Uma parte disso aí Já foi resolvido Tomara que o resto Não venha também Meu Deus do céu É não Pelo amor de Deus Nem brinca com isso Aí vai gorar O podcast dos outros Douglas mais um comentroxo Olha um comentroxo aqui Que vai ser só pra Puxar o saco Que foi o do Paulo Vinícius Que ele comentou aqui Vale comentar sobre a live também? Live gostosa demais Quem sabe não rola uma live Embasados de Doug Lira Falei Gente Que se recusou a ver os jogos Assim como o Messi Tinha se recusado a jogar Justo demais E quem não viu a live Vai lá assistir Porque realmente Tava deliciosa Apesar dela aparecer só depois Muito boa Cara Aquela live Tem uma hora e vinte De live E tá realmente Um entretenimento maravilhoso Tá excelente A gente quer fazer mais Inclusive Quem sabe não rola uma live Depois da final Ou domingo A gente não abre lá Pra conversar Pra comentar a final A gente já Inclusive grava o bloco Do Pelado em live Pode deixar isso meio que Acompanha as redes sociais Do Pelado aí Que pode ser que role Domingão aí Depois da Champions À noite Uma live comentando O jogo da final Eu acharia legal Uma boa ideia aí Que fica no ar Quero ler aqui um comentroxo É de André Batista Que fala Não que eu queira manter Cabrito Teves como assunto Ah não Eu vou embora Eu até evitei Puxar o assunto dele Lá atrás Mas exatamente Nessa semana Faz 14 anos Que o personagem nasceu Acho que vale Menção honrosa Eu acho lindo demais Cara Eu acho Obrigado André Batista Parabéns Cabrito Teves 14 anos Fazendo nada E ganhando dinheiro Puta que pariu Tem mais um comentroxo Aí Maidan Não Já foi todos Tem Tem um comentroxo Aqui do Matheus Alves Que falou assim Meu palpite É que o campeonato Não vai paralisar Porque o universo Quer que a gente Sofra assistindo Aquele Filho da puta Do Luan Jogando futebol Ele gritou aqui Então eu gritei aqui também Só pra dar a ênfase Que ele queria E realmente é muito triste Gostei que o Corinthians Ganhou ontem Com o gol do Jô E o Luan no banco É legal O Luan morto O Luan morto O Jô perdeu 14 pênaltis Foi o melhor jogo do Luan No campeonato brasileiro Foi ontem É verdade Foi a melhor performance Eu queria só ler mais um comentroxo Aqui de Ivan Oliveira Que fala Cabrito Não tô brincando Ele fala Porra essa de Neymar Melhor do mundo Pra mim não merece Pau no cu do Neymar Hashtag Pau no cu do pai do Neymar Inclusive Será que a gente usa essa hashtag? Não Acho que melhor não Não preciso dessa Mas o Douglas só lê um comentário Não foi? Não Lê dois Lê dois Pra você quiser ter o seu comentário Lido aqui no programa Mande aí Acesse peladranet.com.br E deixe também o seu comentário Douglas Lira Uma hashtag Para o programa de hoje Nani Hashtag Nani Tá bom Nani 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 Que é Significa O que? O que? É E Maidana Uma pergunta na semana Pra deixar pros ouvintes Pra motivar os comentrouxas Que estratégias você acha Que o Tite Tá treinando Enquanto ele tá no balanço Do Pablo Escobar Boa Boa A gente que você fazia A segunda do Carlinhos Teves Não Não Pelo amor de Deus Você acha que Cabrito Teves Tem espaço na seleção brasileira hoje? Então é isso aí gente Chegamos ao fim do programa de hoje Um beijo Um quente Fiquem com Deus E até a semana que vem Pra mais um Pelada na Neste Tchau Tchau pessoal Tchau 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 NOSSOS COLLABORADORES Chegamos, Testostirinha, pra aquele bloco maravilhoso que era só agora, Testostirinhas É isso aí, Vitor, agora é hora da gente falar o nome dos queridos colaboradores do Padrim e do PicPay Que colaboraram com R$10,00 ou mais no mês passado, julho de 2020 E merecem essa recompensa É isso aí, Testostas, fica aqui o nosso muito obrigado a todos vocês que colaboraram com R$10,00 Ou mais no mês passado, julho de 2020 Um belíssimo mês de pandemia na tranquilidade Manda os abraços aí do Testostas Quase me chamou de Douglas, hein? Foi por pouco, desculpa Abração pro Lucas do Fofo, Pedro Láudia, Regis de Prê, Boris de Prê, Vitor Raimundi, Daniel Garcia de Andrade Gerson Alves de Souza, Wesley Lessa Pinheiro, Sidney Francisco Inocêncio Júnior Aline Aparecida Matias, Bruno Monteiro, Klopp ou Lisca, só o tempo dirá Everton Fernandes da Silva, Reginaldo Antônio Pinto, Henrique Esteves Danilo Rodrigues de Pádua, Felipe, Bruno Gunter Frick, DK Ribeiro, Bruno Viana Jorge, Renato Alemão Leonardo Rosa, Caio Mandolese, Marcos Vinícius Nalli, Simeone Filho Talita de Almeida Rodrigues, Fabiano Agostinho Pereira, Guilherme Pupim Vinícius Dourado, Vinícius R Ferreira, Neylor Guerra, Vinícius Renan Laurman Moreira André Stabili, Pedro Augusto Tonini Martinelli Podcast por Peta Redonda Olha que nome bonito Fábio, Rafael Azevedo, Caetano Silva Lucas Santos, Rafael Matiz de Moraes Adilson Vasconcelos Marco Aurélio Gomes Tiago Silveira, Renato Gonçalves Leandro Cleiton Oliveira Eduardo Coutinho, Everton Suruel Surerus, Surerus Surerus Lucas Penetra, Vinícius Duarte Marcos da Futuro Importados Matheus Berlandi, Eric Álvares, Luiz Siqueira Adriano Nazário, Adriano Martins Maurício Henrique Esportiúncula Rodrigo Pimentel, Pedro Paulo Simão José Emílio Pires Ferreira Vinícius Souza João Vítor Santos Barosa Diogo Mota Guilherme Clemente Dele Coelho Nascimento Júnior Renan Carvalho Felipe Marçon Eduardo Vasconcelos Anderson Mendes Camargo Éder Rosa Sato Rafael Guterres Vítor Sandrin Bilhiato Marcelo Marques André Schlemper Guilherme Ruduic Luiz Fernando Libarino Ricardo Roquete Carvalho João Felipe Carneiro Ribeiro Lucas de Freitas Alves Bruno Cerejo Ricardo André da Silva Arthur Azevedo Vítor Augusto Gavir Caio Augusto Hertal Gustavo Melo Isaac Carvalho Bruno Ferreira Eduardo Pinto Alcides Vasconcelos Tiago Alberto dos Ramos Valdemar Moreira Vítor Mota Vigueirelli Álvaro Modesto Gabriel Santos Alberto Nemoto Yamaguchi Elisney Menezes de Oliveira Concilio Silva Josemar Silva Eloy Carlos Santa Rosa Bruno Malta Carlos Gabriel Almeida Azeredo Tiago Paulino Tuit Caio Batista Trinta e sete Boa que legal Caio Oliveira Pedro Luiz de Almeida Marcelo Cabral Daiane Baraldi Elívio Júnior Portuga Henrique Amarino Foca Carlos Augusto Francisco Martins Tiago Gliçói Lopes André Luiz da Silva Maurício Rios Bruno Henrique Domingues Cristiano Segovia Leandro Lopes Vítor Moraes Julio Macoage Wagner Lennon Rafael Camargo Cunio Ash da Silva Marco Antônio Rodrigues Júnior Marcão José G. Júnior Tiago Helio Maciel de Pavaneto e Gabriel Praia Fiúza É isso aí meus queridos ouvintes e colaboradores do mês passado julho de 2020 muito obrigado a todos vocês pela colaboração tenho certeza que todos colaboraram com o Colbe no orçamento também aos que colaboraram com menos de 10 reais meu muito obrigado a gente não dá recompensa aqui pra vocês de graça mas ainda assim sinto-se agradecidos de verdade gente muito obrigado por acreditarem e na verdade não só acreditarem como impulsionarem o sonho e o projeto da minha vida que é o Peladranete essa coisa é a coisa que mais me dá prazer na vida toda e eu sinto aqui o desejo e a obrigação de agradecer a todos vocês por colaborarem financeiramente com esse sonho que eu realizo dia após dia já há mais de 8 anos um beijo um queijo muito obrigado e continue conosco por favor continue impulsionando o Peladrinha pra gente possa seguir crescendo valeu pra se divertir pra você brincar vem aqui vamos adorar o Testostirinhas show começou galera mais o Testostirinhas show Brasil e aí turma e aí turma que isso então vou definir a ordem do programa de hoje que a primeira a jogar hoje é o Douglas o segundo é o Badanã o terceiro é Vindani então vamos definir então vamos definir a primeira categoria do programa de hoje que pode estar acontecendo nesse programa o que acontece né nossa então vamos aqui a primeira categoria do programa de hoje é eu quero o nome de um DJ brasileiro puta merda vai Doug Jesus olha é verdade assustei mas muito bom muito bom vai vai Doug Alok boa vai Vindani puta que pariu eu só sabia o Alok ah eu vou com o tem um aí que é maravilhoso Havan ah é DJ Havan que borrassa meu Deus do céu é o de Havan você podia ter mandado o André Marques puta faltou o André Marques vamos pra mais uma categoria olha a roleta aí Vindani cara eu não me conformo que eu não sei o nome de um DJ brasileiro que não seja o Alok não sei como é que eu lembrei do Alok ai meu Deus mas o André Marques tinha que valer puta o André Marques ia valer não claro ele é DJ não ele é o que eu ia falar qualquer ex-BBB deve ser DJ também sabe quem é DJ também? o João Gordo é DJ é? não ele era VJ Douglas é não não ele também ele também é DJ olha a roleta aí Vindani eu quero um nome de um 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 pensão um pensão eu não consegue consegue ah não sei peraí eu quero o nome de um personagem da franquia Donkey Kong que não é o Donkey Kong toda vez existe Donkey Kong meu porra vai Jog puta que pariu eu é como é o nome do menininho lá é Didi Pesiti acertou boa vai 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 tem o a porra do avestruz que é o expresso que o Zé falou uma vez isso acabou pra mim se o Maidana se o Maidana peraí não eu vou falar mais um se o Maidana acertar acabou pode 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 ganhar que é a Dix ah filho da puta é outra que eu sei filho da mãe vai 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 ah mano eu não sei esses personagens idiotas tudo tem nome por que não é só o jacaré fala peixe espada vai não mas não é o nome dele não é peixe espada ele tem nome tudo bate nome ah eu vou dizer deve ter um ah eu sei eu sei eu sei tem o Donkey Kong Junior porra o Donkey Kong Junior é o Donkey Kong não porque o Donkey Kong pai não tá nos jogos do Donkey Kong ele tá no é o Donkey Kong pai é o do Mario lá é mas do Mario Kart não é heroína é aqui no Super Nintendo eles chamam ele Donkey Kong Junior mas ele é o Donkey Kong então errou valeu você quase se aproveitou de uma brecha mas não aceitaram parabéns pô tem o Crank obrigado tem o King King que é o jacarezão ah mas é porque não é só jacarezão se fuder é verdade é igual o Nel Chan não sabe o Nel Chan você não tem a Carla Pérez no jogo eu só podia facilitar mas eu tenho mais tesão na Dixie Kong do que na Carla Pérez só sabiam que o jacarela é guarda de trânsito agora gostei assim meu comentário passou como se ele fosse tranquilaça que bom que bom mas não no Brasil ah tá ótimo então parabéns Douglas pelo seu sucesso com macacos cadê o macaco pene tinha que ter o macaco pene olha aí volta o macaco pene aí alô Marquinhos DJ toca o sample de guitarra aí vem o macaco pene então é isso aí chegamos ao fim do programa de hoje um beijo queijo e até a semana que vem pra mais um peladranete tchau tchau pessoal tchau ai Doc imagina que nojo quem gosta de anime que nojo ai que horrível mas vocês já viram vocês já viram esse meme do Dio Jotaro